Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, mantém prisão de ex-policial condenado por matar uma pessoa e ferir três com arma de fogo. De acordo com o processo, o ex-policial militar estava dirigindo alcoolizado do litoral de São Paulo até a cidade paulista de Guarulhos, acompanhado do filho. Ao parar em um estabelecimento para comer, o ex-PM, sem nenhuma razão aparente, começou a disparar tiros contra as pessoas que passavam pelo local. O idoso morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o filho do ex-militar, que tentou impedi-lo de continuar disparando a arma e quase foi atingido por um tiro na cabeça. No primeiro júri, o ex-policial foi absolvido, mas o julgamento acabou anulado. No segundo, o Conselho de Sentença condenou o réu a 66 anos de prisão e o juiz determinou a execução provisória da pena de prisão. No habeas corpus com pedido de eliminar, a defesa alegou que o réu poderia aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação. Ao indeferir o pedido, o ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência, observou não haver evidências de constrangimento ilegal que autorizariam a concessão da eliminar. O ministro destacou ainda que a execução provisória da pena foi justificada pela violência com que os crimes foram cometidos e pela periculosidade demonstrada pelo ex-policial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti